Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo aqui ajeitando a câmera pra falar com vocês Hoje eu vou tentar fazer um vídeo muito rápido aqui pra comentar com você o que aconteceu hoje comigo E eu fiquei um pouco entristecido, né? Pelo fato dessa pessoa ter falado isso pra mim E eu queria comentar com vocês isso, né? Como que você tem que ter sabedoria em certas horas Pra você acabar não falando coisas que você não quer, né? Eu fui dar um rolê de moto com um amigo meu hoje, fomos tomar um açaí sempre, né? Um feriado ou um domingo a gente sempre vai dar uma volta de moto e tomar açaí Ou vamos no MEC, independente E a gente passou no centro, né? Tava tendo um carnaval lá Eu como não gosto de carnaval, não fico no meio de folia Meu amigo tem um carrinho de churros lá e a gente falou, vamos lá comer os churros Ver o pessoal lá, falar oi pra eles, né? E a gente passou, tava conversando com o pessoal, na hora da volta que a gente ia pegar as motos pra ir tomar o açaí A gente encontrou, eu encontrei uma pessoa de muito tempo, de amizade, assim, entre aspas, tempo de escola E chegou pra esse meu amigo, cumprimentou ele, e aí aquela motona lá, né? Ele virou e falou assim, ó Você, pro meu amigo, você eu sei que tem dinheiro, hein? Mas e você, João? Aonde você roubou aquela moto? Eu olhei bem assim, dei risada, falei, roubei a moto Falei, foi ele que me deu Né? No sentido, como ele mencionou, como meu amigo tem dinheiro e eu não Então, como que eu consegui aquela moto? Eu precisei roubar pra ter aquela moto? Entendeu? E eu comentando com meu amigo esses dias, eu falei Meu, as pessoas tem o costume de ver somente os tombos que a gente leva, né? E, é, perdão O pessoal vê a cachaça, né? Que a gente toma E não os tombos, né? Então, eu fiquei meio, meio tristecido no sentido Falar, poxa vida, né, meu? O povo só fica vendo Vendo os tombos, né? Ah, caiu e tal Mas não vê, tipo assim, o esforço da pessoa Ele olhou com a moto e me julgou Falou assim, nossa Aonde você roubou aquela moto? Não sei se ele falou brincando ou não Foi uma coisa que me entristeceu muito Entendeu? Porque Igual agora, agora são 12h27 Eu tô gravando esse vídeo pra vocês Eu vou desligar a câmera e vou continuar trabalhando depois Normalmente, até umas 4, 5 horas da manhã Então tem dias que eu varro trabalhando Sabe? E tem pessoas que olham pra mim e falam assim João não faz nada da vida Jones, sabe? Eu fui julgado muito na minha vida Eu já fui muito humilhado Na minha vida Sabe? De vagabundo pra cima Então, gente O que eu quero dizer nesse vídeo pra vocês? Independente do que as pessoas venham acusar Apontar o dedo pra vocês Vocês precisam enxergar a essência que vocês têm Você saber o caráter e a pessoa que você realmente é Independente do que as pessoas falem Que tudo que for lançado na tua vida Não venha afetar o seu íntimo A sua essência Tá entendendo? E eu quero que Deus abençoe muito a vida dessa pessoa Que falou isso pra mim Independente se ela falou brincando ou não Mas que nós devemos pensar mais Como nós mencionamos as palavras Para as pessoas Entendeu? Muitas das vezes você vê uma pessoa Sendo próspera na vida Você já pensa que ela tá fazendo algo errado Que ela tá mexendo com coisa errada Ela tá roubando Entendeu? E muitas das vezes você não vê o percurso Que tudo isso ocorreu Pra essa pessoa É... Ter aquilo Quero mostrar algo pra vocês aqui Eu não sou de fazer isso, gente Tá vendo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver Essa aqui é uma Range Rover Uma Range Rover Evoque E eu lembro uma vez Que eu queria uma R1 E eu postei essa R1 no meu Facebook E disse Hoje é apenas um sonho Mas quem sabe um dia E eu conquistei a R1 E eu tenho... Eu tenho um sonho de ter uma Range Rover Acho muito lindo esse carro E eu comprei uma miniatura Pra me materializar na minha mente O sonho De comprar De realizar esse sonho Então toda vez que eu tô trabalhando Eu olho pra ela Entendeu? Eu olho pra ela E por mais que eu esteja triste Eu falo Não Eu vou conseguir comprar meu carro E eu mentalizo Aí você pode falar assim Nossa, João Mas você poderia pensar Num carro É meu sonho Então se o seu sonho É ter um Fusca Seu sonho É ter uma Brasília Não julgando esses carros Mas o seu nível De sonho De perspectiva De vida É esse Amém O meu sonho E a minha perspectiva É isso É ter uma Range Rover E eu tô batalhando Pra ter Pra conquistar ela Entendeu? Então, gente Que você não desista Dos seus sonhos Que você não desista De lutar Que você continue Firme e forte Na jornada Na batalha Na luta Que você está tendo hoje Pra que você venha Conquistar todos Os seus objetivos E quando alguém Vier lançar Uma palavra negativa Pra tua vida Escuta por aqui E solte por aqui E deseje sempre O bem a essa pessoa Quando eu fui embora Eu peguei na mão dela E falei Satisfação em te ver E me retirei Então, gente Que nada De negativo Venha afetar O teu coração Os teus planos Tá certo? Os seus desejos Que você venha conquistar Muitas coisas Na tua vida Eu desejo Do fundo do meu coração A todos vocês Inscritos do canal E até você visitante Que está vindo Pela primeira vez No meu canal Tá certo? Fica firme Graças e paz a você Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau